Olá, amigos Supernotícia, novamente agradecemos aqui a sua audiência, novamente aqui com o Léo, ele veio com a camisa da Inglaterra, porque hoje logo mais tem Inglaterra e Colômbia, e eu já queria saber seu panorama, Léo e Gustavo, sobre esse jogo e essas oitavas de finais que começou agora. Um abraço, Wallace, amigos ligados em mais um bate-papo aqui sobre a Copa do Mundo, olha, eu vejo a Inglaterra como favorita para ganhar da Colômbia, né? Tem essa dúvida ainda se o Rames Rodrigues vai jogar ou não, mas independentemente de a Colômbia contar ou não com o Rames Rodrigues, eu acho que a seleção inglesa tem tudo para fazer um grande jogo hoje, assim como a gente esperava pela estreia do Willian, eu espero que o Sterling estreie na Copa do Mundo, é o jogador que pertence ao Manchester City, revelado pelo Liverpool, até aqui não conseguiu confirmar a sua ascensão nesta temporada e é claro que todo mundo espera pelos gols do Harry Kane. E aí, se precisar, vai na força, chuveirinho, 1x0 já goleada. Aquela questão, não sei se você concorda, Léo, por mais que a Colômbia é um time bom, tem uma zaga boa, um meio campo bom e tem um talento como o Rames Rodrigues, o Falcão Garcia, é complicado assim. A Inglaterra cair para a Colômbia, por mais que seja um duelo um pouco parelho, é complicado você voltar para a Inglaterra, os jogadores voltando e cair para a Colômbia nas oitavas. Como é que você vai explicar isso, querendo ou não? Chega a ser, a Inglaterra tem uma liga muito boa, uma liga muito forte de jogadores, você vê todos os 23 convocados são da própria liga e não conseguirem passar das oitavas. Fica uma sensação que ele gosta amargo, né? É diferente se fosse cair, por exemplo, para uma França, para um Brasil. Falando de Brasil, o que que você acha da seleção brasileira? Olha, ontem eu gostei principalmente do segundo tempo, né? O primeiro tempo, você está aí com a camisa do México e tal. É, mas o primeiro tempo, realmente, o México tentou marcar a saída de bola do Brasil, conseguiu, trouxe muita dificuldade, mas o México, ele não exigiu sequer uma grande defesa do Alisson no jogo. Acho que na Copa o Alisson fez defesa, né? É, até aqui, tirando um chute de longe, né, que ele espalmou. Aí, no segundo tempo, o Brasil fez o gol no início do segundo tempo e aquilo lá trouxe uma tranquilidade para a seleção e o jogo foi dominado e veio o segundo gol no final. Eu gostei do William, né? Estreou na Copa, faz a jogada do gol, o primeiro aos seis minutos que foi marcado pelo Neymar e o próprio Neymar. Esses dois jogadores se destacaram ontem, assim como o sistema defensivo do Brasil continua muito firme, né? É impressionante a Copa que estão fazendo o Thiago Silva e o Miranda, além do Felipe Luiz, que aumenta o poder de marcação ali atrás. Enfim, ontem não precisamos tanto assim também do Felipe Coutinho, né? Que acabou não fazendo lá uma grande partida, mas no meu ponto de vista ele ajudou e bem. Ontem a seleção brasileira teve nota alta. Eu acho que foi um time mais coeso dentro de campo ontem. É, e que bom que você falou, cita o William, que bom que ele está tendo alternativa, né? É. Porque a gente pegou muito no pé dele, só que ele ficava, ele era, vivia, ficava obsoleto lá no campo. Não, foi parecido que ele era jogador de totó, né? Parado ali na ponta direita, esperando o tempo passar, né? E ontem não, se movimentou e a jogada do gol do Neymar foi uma bela jogada dos dois, inclusive. E agora, voltando um pouco mais, quem pode vir, a gente teve ontem também a Bélgica e Japão. O que você tem a falar da ótima geração belga? Como que ela ficou conhecida aqui? Eu gostaria de falar da ótima geração japonesa, né? Pô, o Japão ontem acabou dando mole, depois de abrir 2x0. A gente fala o seguinte, que porco magro é que suja a água. Quem gosta de falar muito isso é o Chico Maia. E no primeiro tempo o jogo já era equilibrado. E no segundo tempo o Japão fez 2x0. Só que não teve aquela malandragem pra segurar o jogo. Claro que o Vertogen fez um gol sem querer, né? Sim. Foi muito sem querer, mas com o frangão do goleiro também, né? Ele já queria falhar no primeiro lance, né? Já, já. Já tava louco pra entregar a rapadura. E aí o Roberto Martínez optou em colocar uma seleção pra jogar, ao invés da técnica, com muita força. Chegou o empate com o Felaine e no final do jogo o Japão deu mole demais, né? Aquele descanteio, pós 48 minutos. Segura e vamos levar pra prorrogação. Com o cara do lado do cobrador. Você vai jogar a bola pra área? Pra mão do Courtois? Vamos segurar. Vamos segurar um pouquinho. Também atacou de forma massiva, né? Porque tinham três ali esperando na linha defensiva, enquanto que tava o Lukaku lá esperando do outro lado e o De Bruyne. Sai um contra-ataque rápido, eles pegam com a calça na mão. E agora, se a Bélgica vai enfrentar o Brasil pensando que o Brasil ainda continua com aquela filosofia de joga e deixa jogar, a Bélgica tá completamente enganada, né? É que o Brasil, hoje, ele se notabiliza muito até pelo seu sistema defensivo, firme, que é uma característica do Tite. E lá na frente com jogadores habilidosos. A Bélgica tem habilidade lá na frente. Tem o Matador, que é o Lukaku. Tem o Hazard, tem o Mertens, tem o Witzel, que é um grande volante. O próprio De Bruyne, que é um meia de ligação no Manchester City, ele funciona praticamente como um volante que ajuda na marcação e vai muito pro jogo. Quer dizer, a Bélgica tem muita qualidade, mas a defesa, não sei não, hein? Não sei não. Não dá pra gostar. Vertogui em conta, é um pouquinho complicado, né? É, ontem jogou com três zagueiros, né? Isso aqui, ele só jogou no 3-4-3, meio estranho, né? Se você for ver, qual a recomposição do Mertens ali pra esquerda? É verdade, é verdade. 3-4-3. Foi, foi. Mas a Bélgica merece todo o respeito, todo o cuidado. O Brasil sabe que se ele fizer o que tem feito até aqui, acho que dificilmente vai escapar a classificação para a semifinal. Vai ter que jogar muito mal pra ser eliminado pela Bélgica, mesmo a gente reconhecendo que a Bélgica tem grandes talentos nesse momento do futebol mundial. É aquela coisa, pelo menos a defesa vai ser o último grande teste, assim, que são jogadores de qualidade. O mais que a defesa, eu gosto disso, não sei, colaborar com a sua opinião, que é forte, eu acho que um dos sistemas defensivos que eu mais gostei de ver. Só que agora, pelo menos, vai ser Tessá, né? Porque pela frente, se a gente pegar, depois vai ter Cavani e Soares, ou Mbappé, Griezmann e aquele ataque todo com o Dembélé. Falando nisso, a gente está, o tempo está urgindo aqui, queria só um palpite, Uruguai-França, sexta-feira, o que você vê? Quem pega uma possível seleção Brasil na semifinal? O que você acha disso? Olha só, a França, para mim, é favorita, mas o Uruguai, cara, depois dessa classificação aí, eu não esperava que o Uruguai fosse passar por Portugal, não, não esperava mesmo, não. Mas o time foi muito firme, né? Soube jogar contra Portugal e não vai ser diferente contra a França, não. Se o Cavani não puder jogar, vai ser uma baixa e tanta, né? Mas a defesa é firme e, de repente, o Uruguai entra para levar para os pênaltis. Aí o seu ídolo musleiro pode se consagrar, né? Não, é complicado você depender de musleiro. É incrível você pensar que um cara desses tem 100 jogos no Uruguai. Eu gosto do time do Uruguai, assim, eu acho que dá equilíbrio. Você tem um vecino no meio campo, você tem uma zaga que é uma das melhores mulheres, e anulou Cristiano Ronaldo novamente, né? Porque não é qualquer coisa. Ali não é uma dupla, né? Ali são dois irmãos, é porque os caras jogam no Atlético de Madrid e já fazem tantas competições boas, né? O Jimenez e o Godinho, pelo amor de Deus, eles jogam demais. E aí tem um grande detalhe, eu não sei o que você pensa, mas por mais que a França seja um grande jogo, o Mbappé foi uma coisa de louco, era entrar a faca quente na manteiga ali contra a Argentina, né? Era, com certeza. O time todo desorganizado, né? Sim, eu não sei se é a sensação que você... A Argentina ter conseguido fazer 2x1 na França foi a grande surpresa do jogo. Sim! Porque em nenhum momento ela jogou pra fazer 2x1 na França. E o estranho que toma o segundo, eu não sei qual que foi a sua lembração, no momento que a França empata, ela virou assim, não foi a França buscando gols... Não, aí atropelou. Atropelou, ela saiu naturalmente. Era uma sensação que dava assim, era algo incomum, era assim, ah, já aconteceu o milagre, vamos fechar a casinha aqui, não tiveram capacidade disso, a França fez gol e já era claro que ia ganhar aquele jogo. Agora, pode ser até um exagero, meu, talento por talento, eu vou te falar que a França é a seleção mais talentosa dessa Copa. Você vai e pega o meio de campo, Kanté, Matuidi, o... Aquele rapaz do bairro de Munique, Thilisson, né? Como é que é? Nem estou me lembrando o nome dele direito. Que é um volantaço também, é reserva da seleção. Pogba, olha só, e aí se você vai lá pro ataque, Griezmann, Mbappé... E o Dembeleu. O Dembeleu eu não gosto muito dele, não. Eu acho ele um barbantinho de marca maior, mas é um grande jogador também. E aí, de repente, entrou até o Giroud no jogo, né? É pra jogar com o Griezmann, com o Mbappé e deu uma presença de área maior. Só, é, bom, assim, se o Brasil passar, é bom ele dar uma secada na França aí. Porque tem todo o histórico contra o Brasil também, né? Só ganhar aquela em 58, depois... E olha lá, depois é bomba na Olimpíada, na Copa do Mundo, em qualquer lugar. Copa das Confederações... Vamos lembrar do Leão nisso. Só vou te fazer uma provocação, que é o que eu, assim, posso... É mais sério, né? É mais sério, né? 98... Eu falo o seguinte, essa geração, pra mim, é mais talentosa que 98. Mas só com cara igual 98. É. Eu acho que a França mais time, você tem o saco na reserva, você tem o Varane no time. O goleiro, pra mim, é muito melhor. Você vai pegar o Lorris contra o Bartheas, uma coisa, pra mim, de outro nível. E só faltou aquele cara. Se tivesse o Carequinha ali no meio, o Zidane, essa seleção é a melhor do mundo. Mas lembrando que em 98, durante a Copa mesmo, é pouco se comentava sobre o Zidane. Claro que o Zidane já tinha feito um campeonato italiano, onde ele buscava artilharia junto com o Ronaldo, o Zidane pela Juve e o Ronaldo pela Inter. Mas o cara do time mesmo da França se chamava de Orcaef. É, só que o Diogo KF, no ataque, tinha o Diogo a Rio do lado dele. É. A gente tinha o Rio e o Trezeguê novos. É, com 18 anos de idade, né? A idade, é. Mas aí, de repente, ali, aquela final contra o Brasil faz com que o Zidane, ele tome... Até porque ele... A condição de líder máximo. Tanto que ele não era nem capitão da seleção. Não, o capitão era o Lohan Blanc. Era o Blanc, que na final ele não jogou e foi o Deschamps, que hoje é o treinador da seleção francesa. Mas, não, essa seleção, ela é muito talentosa. Eu entendi, não tem um líder dentro de campo, né? Tem o que falta. Aqui é cara emblemático e tal. Falta o Gris, vamos pegar essa bola debaixo do braço, igual ele não tá fazendo. Botar ela e virar e falar assim, eu vou decidir esse jogo. Vamos ver, né? É, com essas especulações, ele vai pra cá, vai pro Manchester. Não, vai pro Barcelona. Não, pô, aí isso fez, inclusive, com que o Griezmann, nessa última temporada, já não jogasse tão bem pelo Atlético de Madrid. Né? O jogador, eu tenho o seguinte, é Copa do Mundo, ele tem que saber, ó, é o momento máximo, é o ápice. Eu tenho que botar minha cabecinha aqui e daqui a pouco eu penso no meu contrato, né? Vamos, agora vamos ver o que que... O Opetek foi por isso. E a gente agradece, o tempo urge, eu peço desculpa se falou palavrão, um abraço. Ah, isso aí acontece, eu nunca falei palavrão, viu? É, mas fazer o quê? Um abraço. Um abraço pra todos.